Quer ajudar o canal? Escuta minha música no Spotify. Link na descrição. Link na descrição. Chegou um momento e eu me questionei. O sábio me alertou que eu teria um aluno. E eu mesmo decidiria o destino do mundo. E eu jurei que a paz eu iria encontrar. Mas ainda existe esperança quando alguém acreditar. Nagato, eu te peço perdão. Mas você não pode ser quem achei que iria cumprir essa missão. O mundo moldou você e você moldou seu caminho. Mesmo que seja minha morte eu vou encará-lo sozinho. Corpo afundando e eu descobri quem é você. Eu me enganei e o escolhido você não pode ser. Naruto, eu não vou tá aí para te ver sorrir. Pois pelo bem desse mundo hoje eu morro aqui. Pela paz, eu viajei no mundo sozinho. Pela paz, eu tive que encontrar meu caminho. Pela paz, eu lutei até o dia da minha morte. No meu não pude cumprir, mas eu sei que você pode. Corpo afundando, estou apagando, então vou morrer. Nagato, eu peço desculpa, mas não é você. Naruto, estarei com seus pais vendo você cumprir. Desculpa, mas eu sei que você vai conseguir. Nossos momentos mais felizes foram com você. Eu esqueci da guerra e tudo que eu vim a perder. Você não pode entender sem ver tudo que eu vi. Eu não te culpo por ir embora, tinha que ser assim. Você lembra? O Iariko uma vez nos falou. Que não é justo se a guerra vir e acabar com o tais feito. Pois aonde tá a justiça das mortes que aqui deixou? Só encontraremos paz se sofrerem do mesmo jeito. Rola sensei de Iariko, esse nome eu me lembro. Se eu não te ver enganado, ele morreu faz tempo. Tudo que cê disse pra gente não serviu no fim. Sensei morra nesse oceano com a parte de mim. Naruto, eu matei todos que você amava. Seu sensei mestre, sua amiga e sua casa. E eu te pergunto depois de ter feito isso. O que vai fazer com o ódio que tá sentindo? Pela paz, eu decidi fazer isso sozinho. Pela paz, eu escolhi seguir esse caminho. Pela paz, eu lutei até o dia da minha morte. Eu não pude cumprir, mas eu sei que você pode. Depois que eu perdi o Iariko, tudo aqui mudou. Eu não consigo acreditar mais no que ele falou. Naruto com o mestre de cima, te verei cumprir. Mas eu sei que você vai conseguir. Ele deu apoio quando eu mais precisei. Foi ele que me ensinou tudo que hoje sei. Quando eu soube da notícia, eu paralisei. Perdi meu mestre antes de cumprir o que eu almejei. Vovó, por que cê permitiu? Por causa dessa escolha que o Erosene partiu. Cê sabe é muito bem que ele não ia voltar. Então por que você mandou ele para aquele lugar? Pê, você pergunta ainda. Eu não tenho a resposta pro segundo mundo ninja. Nós não somos irmãos e eu não vou mudar. Diferente de ti, eu não desiste de tentar. Paz, justiça, é isso que cê cobiça? Não se fala essa merda depois de esmagar minha vila. Meu mestre, minha vila, meu sensei, minha amiga. Você não tem moral pra vir me falar de justiça. Posso não ter a resposta, mas eu acredito nele. Pois no livro tinha um herói que salvou todos nesse mundo. E eu confio cegamente, não é como se sentem desse. Mas o nome, o nome desse herói era Naruto. Yo, Ani Happy, mais uma vez. Vamos junto, vamos lá. A nossa meta só acaba no cincar. Vou continuar a cabeça dura do início ao fim. Pode desistir de tentar me fazer desistir. Eu prometo pra vocês dois que eu não vou mudar. Pois esse sonho eu vou terminar. Eu não me orgulho do passado no qual convivi. Fui imaturo só pensando em me divertir. Objetivos pro futuro eu nunca pensei. Até que chegou o momento e eu me questionei. O sábio me alertou que eu teria um aluno. E eu mesmo decidiria o destino do mundo.